Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou, responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens e bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens e bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém